Esta semana foi uma semana com muito sol e isso refletiu-se na produção de energia elétrica à custa de energia solar e um painel fotovoltaico na região de Lisboa teria produzido ou coberto as necessidades de uma fêmea típica em 135%, portanto excedeu as necessidades de uma fêmea típica. Também em relação à energia térmica, um painel térmico teria produzido energia que cobriria 75% das necessidades de uma fêmea típica em Lisboa. Mas foi uma semana com pouco vento e isso refletiu-se na energia eólica em que apenas 53% desta energia produzida nos parques eólicos no continente, portanto apenas 53%. Esta semana... A CIDADE NO BRASIL